Alô galera do YouTube! Estou aqui com o Up TSI e vou testar o desempenho desde 0 a 2.600 metros. Lembrando que está abastecido com gasolina comum. Vamos lá! O odombo vai ficar um pouquinho embaçado aqui porque a câmera é muito ruim, mas o velocímetro vai dar para registrar. Vamos lá! 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 Vamos lá!